Eu tava contando meu salário, já vi que ia dar pro necessário E pelas contas esse mês vai dar de novo pro churrasco Liguei pros amigos do trabalho, já tá gerando comentário Tão dizendo tô maluco sem nenhum tostão Tô nem aí, nem tô devendo nada pra ninguém Já aviso logo que vai rolar semana que vem Tá avisado da esposa que se ela reclamar Eu vou festar em outro lugar Se nós quebrado é pra rua o ano inteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Casado eu levo a vida de solteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Se nós quebrado é pra rua o ano inteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Casado eu levo a vida de solteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Um, dois, três filhos pra criar Uma mulher brava em casa, doidinha pra me matar Os vizinhos reclamando do barulho aqui também E eu nem aí pra ninguém Se nós quebrado é pra rua o ano inteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Casado eu levo a vida de solteiro Imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Se nós quebrar é parro o ano inteiro, imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Casado eu levo a vida de solteiro, imagina com dinheiro, imagina, imagina com dinheiro Imagina com dinheiro Imagina com dinheiro